Acesse youtube.com.br Isso a Globo da Mostra Vida capital até o interior de Minas Gerais Bênjen, Chávio Silva, de Ouricuri, Pernambuco O top, o jeito, sou um alto, digo Na loja sempre de patente, agora virei gerente Bloque de trinta no PEM, elas vêm jogar pra mim Vai me ver mais pesado, não é que me ver do meu lado Tenho cabelo catinado, é de sede, rola Não desce, caber seguida, eu te chamo até de vida Sendo que no outro dia, nunca mais eu vou te ver Não desce, caber seguida, eu te chamo até de vida Sendo que no outro dia, tu sabe eu não vou gritar Tu sabe eu não vou gritar, o PEM não vai gritar Essa novinha diz que é minha fã, me toqueia o dia inteiro Tô no Twitter, coisinha você, respeite esse só Ligou na madruga, falou laranjinha, vem fuder comigo Eu tô na zona sul, vai ser no sigilo, sem correr perigo Te quero pretinho, de cara e vazio Senta a bagote, o povo de carinho Toma pretinha, vou te dar beijinho Tá excitada, já vem fô bolada Com suas amigas jogando pra mim Slap no flap na jack Splash afogando, meu pau na xereca Rock de poque, 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 poque Chave super, desandando as novidas Vixe sextou, não tem conversa E ela falou, LV tô solteira Chama as amiga, que é faixa rosa Tô com os amigos, que é faixa preta Mas não pega com carinho, com minha troca é só tapão Ela viu LVzinho, camisa da seleção Não negou, mas ó o cabelo, olha o pique de ladrão Olha a cara de bandido e dinamagem na emoção Vou chamar as bota 10, pra fazer um bem bolado Pra soltar portão e filme dos menores É patinado, com o branco contrajado Te leva pra petição Ela fede, lança nova Vou jogar bomba no chão Com o branco contrajado Te leva pra petição Ela fede, lança nova Vou jogar bomba no chão Quando o PH chega lá, eu tô me fodeu Vou jogar bomba no chão A CIDADE NO BRASIL